Eu não escondo de ninguém que um dos meus canais favoritos, que eu também consumo futebol, né? Eu produzo conteúdo sobre futebol, mas eu também consumo futebol, é o canal do Marcelo Beckler. E eu tava vendo a análise dele hoje depois de Barcelona e Porto, não porque eu me interesse muito pelo Barcelona, nem que eu me interesse muito pelo Porto. Na real, eu cago balde pros dois times. Mas eu sempre pesco algo muito legal dos vídeos do Beckler pra trazer aqui pra vocês, pra dividir aqui com vocês como um todo. E ele fez uma pergunta muito importante, ou falou uma frase importante, no último vídeo dele falando sobre o Barcelona e a torcida do Barcelona. Que era mais ou menos o seguinte, a torcida do Barcelona achou que ia se divertir com esse time, mas esse time não dá sinais que vai divertir o torcedor ao longo da temporada inteira. Eu achei esse termo muito interessante, divertir, porque, eu posso ser sincero com vocês, tem tempo que eu não me divirto com um atlético, cara. Tem tempo, e eu fico me perguntando, o futebol hoje, como um esporte competitivo pra cacete, como um esporte de disputa o tempo inteiro, ele é um esporte pra divertir? Pode parecer uma pergunta boba, porque pra maioria das pessoas, o futebol é aquele momento que era pra ser um momento relaxante, né? Mas, cada vez mais, quando o futebol ele fica mais profissional, eu acho que ele perde esse tom de diversão. Recentemente, e uma das minhas milhares de crises ali, junto a Capo TT no Twitter, enquanto eu tomava porrada, 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 tava até viajando pra ir pra Barbacena ver a Ana, minha namorada, eu tava, eu batei a curiosidade, assim, eu vi muita gente porrando o Wesley, e nem era depois de um grande vexame, era depois da vitória contra o Flamengo, e eu pesquisei o nome de todos os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro no Twitter. E eu vi um grau de crítica pesado pra todos, pro Diniz, pro Cudê, pro Abel, pro Voivoda, pro... Enfim, pra todos, pro Antônio Oliveira, que eu acho que é um cara que faz um trabalho acima da média. Aí, óbvio, tinha Sampaoli, tinha Wesley, tinha Luxemburgo, os mais cornetados, naturalmente. E cada vez mais eu entendo que, primeiro, as torcidas, elas se sentem sempre numa obrigação de ganhar. E eu vejo isso muito na torcida do Atlético também. Recentemente, essa semana, uma pessoa de dentro do clube, ela me perguntou, cara, a gente só vai fazer uma boa temporada agora quando a gente ganhar um grande título? E eu quase falei pra essa pessoa, sim. Pela visão da maioria, sim. Então, eu acho que essa exigência de ganhar, ganhar, ganhar o tempo inteiro, em algum momento, pode ser mentalidade vencedora, mas ela não pode partir pro ponto de ser exagerado e não enxergar o contexto, sabe? E tentando ver com a cabeça do Atlético, do Atléticoano, essa temporada foi uma merda, eu tô puto também. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar, caramba, eu tô feliz. Mas, eu entendo que até mesmo no momento mais vencedor da história do clube, que começou lá em 2018, nem sempre a gente vai ter vitórias o tempo inteiro. O Real Madrid, ele teve temporadas pra se reorganizar. O Liverpool acabou de terminar uma temporada que o Liverpool não se classificou pra Liga dos Campeões da Europa. Então, essa temporada, pra se reorganizar, é algo que os clubes precisam. Não dá pra ganhar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E até pra não cometer os mesmos erros que evitou, ou que evitaram, já que são erros no plural, que a gente ganhasse nessa temporada. A gente espera, e a gente tem o papel de cobrar, o quê? Que esses erros, eles sejam aprendidos. Que esses erros, eles não sejam repetidos. E eu tinha muito uma teoria, que o Atlético era um clube que não costumava repetir erros. Eu espero que essa teoria, ela não vá por água abaixo. Mas eu tinha essa teoria de maneira muito, muito forte na minha cabeça, sabe? Muito forte mesmo. E agora, tentando responder pra vocês, a última vez que eu me diverti, vendo o Atlético, todo mundo sabe que minha relação com o Atlético é uma relação recente. Vários de vocês acompanham o Atlético há muito mais tempo. Mas pelo feeling que eu tenho, eu acho que o time que mais divertiu essa geração de torcedores é o time de 2004. E foi o primeiro contato que eu tive com o Atlético. Eu lembro até hoje. Eu sou do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, eu sou de Niterói. E eu lembro que eu tava na Praia de São Francisco, numa sorveteria, sorveteria com azar, que tem até hoje. Foi a primeira vez que eu vi um jogo do Atlético passando na Globo por ser jogo do Atlético. Que foi o jogo contra o São Caetano em 2004. E eu fiquei encantado. Eu lembro até hoje da visão daquela troca de passes numa câmera de trás, até chegar, se eu não me engano, numa chapada do Denis Marques no canto. Então, acho que aquele time com o Jadson, com o Washington, com o Fernandinho, em questão de divertimento, talvez ele tenha sido o time que mais divertiu o torcedor atleticano, que mais fez o torcedor atleticano olhar e sentir prazer. E é uma pena que aquela diversão ela não tenha sido refletida num título tão grande como seria o Campeonato Brasileiro de 2004, onde o Atlético, no intervalo muito pequeno, em 2001 a 2004, poderia ser bicampeão brasileiro. Num recorte mais recente, acho que a resposta é simples, 18 e 19, principalmente 19. Eu acho que 18 é um impacto muito grande pela mudança. Era um Atlético frágil, um Atlético que tomava porrada de muita gente, e passa a ser um Atlético forte, que conquista os resultados, um Atlético muito agudo, mas acho que em 2019, em muitos momentos, a gente tem uma versão mais lapidada, como, por exemplo, na vitória contra o Boca, na vitória contra o River, jogadores mais prontos, Rony mais pronto, Bruno mais pronto, o Marco Rubem, eu acho que entregando um papel de centroavante mais completo do que a gente tinha ali com o Pablo, sabe? Então, acho que em 2019, naquele jogo agudo, vertical, o torcedor, ele se divertiu muito. E por isso que depois de dar muito murro em ponta de faca, eu entendi por que o Thiago Nunes é tão pedido até hoje, porque ele fez o torcedor se divertir. E eu acho que cada vez mais esse processo de diversão do torcedor, ele tá abalado. Eu acho que cada vez mais é o resultado que importa, é resultado, 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 resultado. E às vezes falta ver um pouco do lúdico do jogo. Mas, se você tem um treinador que em algum momento ele te entregue diversão e ele te entregue resultados, esse treinador, ele vai ficar marcado como o Thiago marcou. E eu acho que o Thiago, ele tá marcado até hoje, né? O Thiago Nunes é um cara histórico pro Atlético, porque conseguiu títulos. O Levi não conseguiu títulos. O Levi, em 2004, poderia estar tão marcado quanto o Thiago Nunes. mas o Atlético, ele tem um desafio de encontrar esse personagem. Eu acho que o Wesley, até em alguns momentos, apresentou um futebol melhor do que a gente vinha vendo. Eu acho que o Antônio Oliveira, ele teve um recorte de um bom futebol. Só que, eu acho que o contexto do clube pede um treinador mais experiente. A torcida não aceita mais treinadores tão jovens. Então, assim, esse próximo técnico que vai entregar diversão, eu acho que ele precisa ter um pouco mais de bagagem, bagagem, bagagem. Enfim, é isso, rapaziada. Eu queria vir mais refletir com vocês do que propriamente informar, né? Como é uma semana que tem muito tempo entre os jogos e o Atletiba deu pra tirar pouquíssima coisa, eu acho que permite esse tipo de reflexão. Eu gostava muito do time de 2021, tá? Só pra fazer um breve complemento aqui, eu não sei se eu me divertia, mas eu tinha prazer, mano, de ver aquele time de 2021 conforme o nível competitivo daquele time, ele era alto pra caralho, mano. O nível competitivo daquele time era muito, 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 muito alto. Então, isso fazia eu ter uma ligação com aquele time. Eu não sei se era diversão o termo certo, mas eu curti muito aquele time. Foi um time que teve uma ligação muito próxima assim comigo, 2020 e 2021. Mas não era pelo futebol vistoso. Óbvio, você pode se divertir de diversas maneiras, o futebol é um esporte plural. Mas eu sinto saudade daquele time de 2021. Não vou mentir pra vocês, não. Tamo junto, apesar de ser um time ruim. Tamo junto, é nóis. Forte abraço, valeu, rapaz, e tchau. Tchau. Tchau.